Piqui Massaro! Ei, garoto! Sucesso! Prima MegaFest Alô, Rio de Janeiro! Alô, Goiás! Alô, Pernambuco! Alô, Brasil! Quem somos nós para decidir O rumo a seguir Se nossos passos por si só Já nos mostram o ponto para onde ir E então, por que não aceitar os fatos sem rancor E vamos ser mais sensatos Admito, me confesso Me declaro um ato Quero contato Eu quero ouvir O tom da sua voz Que soa e aquece mais e mais Quando chegar A hora de voltar Voltar pra ficar Te vejo com quem te quer Tão bem que não há quem me faça desistir De te fazer feliz E sorrir Quem somos nós para decidir O rumo a seguir O rumo a seguir Se nossos passos por si só Já nos mostram o ponto para onde ir E então, por que não aceitar os fatos sem rancor Vamos ser mais sensatos Admito, me confesso Me declaro um ato Que não há quem me faça desistir De te fazer feliz Volta pra ficar De vez com quem te quer Tão bem que não há quem me faça desistir De te fazer feliz De te fazer feliz E sorrir Show É para os corações apaixonados Brasil Sucesso Sucesso Someone told me long ago There's a count before the storm I know It's been coming for some time When it's over So we say It's a renaissance day I know Shining down like water I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? Coming down on summer day Yesterday and days before Sun is cold and rain is hot I know But that way for all my time To forever on the coast To the circle fast and slow I know It can stop white water I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? Comin' down on sunny day I would know Have you ever seen the rain I would know Have you ever seen the rain Comin' down on sunny day Aplausos para o Fique Massaro! Mais uma! Essa é a que eu gosto! Gente, ele canta demais essa música! Olhem só! Alô, Brasil! Alô, Goiás, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro! Alô, Brasil! Fique Massaro! Se você vê estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Vem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca Sai do seu olhar Fique em silêncio Deixe o amor Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa De chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o amor Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Chega perto e diz Anjo Vem mais perto e diz Anjo Anjo Se uma coisa louca Sai do seu olhar Fique em silêncio Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa De chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Anjo Anjo Você está curtindo o programa Mega Feliz E dessa plateia Quem gostou dá um gritinho Esse é o Pique Massaro É nóis Muita gente aqui em São Paulo Já conhece Mas tem um bocadão de gente aqui Que não conhecia você Pique Inclusive Essa turma que está aqui também Que é do Rio de Janeiro Tem muita gente do Rio de Janeiro Hoje aqui Opa É tem uma galera Que hoje veio pro Mega Feliz Eu estou muito feliz E vocês hoje estão também Tendo a oportunidade De conhecer Esse grande cantor Que é o Pique Massaro Pique Massaro Obrigado Eu que agradeço Teve lá no Banco da Fama Deu um show Comeu galinhada Demais Foi bom Foi bom Meu querido Sucesso Feliz Natal pra você 2024 Sonho de alegria Realizações Sucesso Tá bom E leve de presente Uma lembrança Pra reconhecer Seu talento Que é grande E a Adriana Vai se entregar Olha lá Opa Eita Vamos fazer uma foto Vamos lá Capriciando a foto Aí pronto Show de bola Obrigado Pique Gratidão Sucesso garoto Canta muito Ele é um show Pique Massaro Pique Massaro É um show De novo De novo